Fala galera, começando mais um vídeo no meu canal Hoje eu vou fazer o bug do Kappa E vamos pro vídeo Quando eu estiver Lá no No avião Eu começo o vídeo Vou ter gente, estou aqui no avião Ativei meu token Vou pular logo aqui na minha Eu não vou falar muito porque O áudio no meu microfone Está ruim Apertei meuade Apertei meu Deixão slack Apertei meu Fala É Fala 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 Vamos lá. Vamos lá.